Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema mulher, o termômetro amoroso. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, por que eu digo que a mulher em si, ela é um termômetro amoroso? Porque veja bem, você pode se basear nela, no comportamento dela, para você saber exatamente o que você deve fazer com relação a um relacionamento amoroso. Veja bem, muitos homens vêm até a mim e me perguntam, Roger, como é que eu devo me comportar com relação a minha namorada, a minha esposa, a minha amante, enfim. Enfim, mas o seu comportamento, ele está intimamente ligado ao comportamento dela. Ou seja, a coisa mais simples do que você pode imaginar. Se ela é atenciosa com você, você retribui na mesma medida, nem mais nem menos, você retribui na mesma medida. Se ela é amorosa com você, você vai retribuir na mesma intensidade. Se ela dialoga com você, você vai dialogar com ela na mesma intensidade. Não tem segredo. Da mesma forma, quando ela der um passo atrás com relação a vocês dois, você também dá um passo atrás. Se ela começar a ficar fria para o seu lado, seja ela quem for, sua namorada, esposa, sua ficante, não importa o nome que você quiser dar. Se ela for fria com você, ficar fria com você, começar a ficar fria com você, você retribui na mesma medida. O ideal, o ideal é que quando ela der um passo atrás no relacionamento, você dê dois. Quando ela ficar fria com você, você fica super frio com ela. Mas se você agir no mesmo nível, está ótimo. Ela te tratou bem, você trata ela bem. Ela te tratou mal, você trata ela mal. Simples assim, você só não vai se exceder, você só não vai agredir essa mulher verbalmente ou de outra forma. Você não vai fazer isso. Ela lhe maltratou, você maltrata na mesma intensidade. Ela te deu as costas, você dá as costas para ela também. É simples assim. Não tem nada de complexo no relacionamento. Não tem. Por incrível que pareça, não tem. A coisa é mais simples do que vocês podem imaginar. O problema é que vocês não querem enxergar a coisa por esse lado. Ou pelo menos a maioria de vocês. A coisa é mais simples do que se pode imaginar. É o que eu digo. Ela deu um passo atrás. De preferência, dê dois. Se você não puder, então dê só um passo para trás. Mas pague na mesma moeda. Ela te tratou bem, ela te deu atenção. Dê atenção a ela, trate ela bem. Mas ela vacilou contigo. Repito, pague na mesma moeda. A coisa é simples. Se a coisa for se encaminhando para uma situação extremamente negativa, Então seja intolerante e dê um desprezo total. A coisa é por aí. Ok? Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham compreendido. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, Nas descrições desse vídeo, tem o número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.